Este foi o caminho percorrido por o Anderson da Silva Batista, durante a diversão que não teve volta. O Anderson, de 16 anos, infelizmente, entrou para a lista de vítima de afogamento em Marabá, durante o verão amazônico. Segundo informações, o rapaz que mora aqui na Folha 33, veio parar aqui por volta das 17 horas de domingo, quando decidiu mergulhar nas águas do rio Itacaionas, mas acabou se afogando. De acordo com o pai, o rapaz foi ao rio sem o consentimento da família. Estava na companhia de outros dois menores, que viram ele entrar no rio Itacaionas e, em seguida, desaparecer na correnteza. Foram os outros dois meninos quem avisaram a família que o rapaz havia desaparecido nas águas. E aí ele começou a atravessar o rio, disse que queria chegar em um lugar mais fundo no rio, atravessar o rio. Só que a água dava na cintura, mas sem lugar no rio, porque ele é fundo, ele é um porão, não tem? Então, aí aconteceu a corrida, ele se afogou, as meninas foram me avisar. Quando foram me avisar, eu vim tentar aqui, ver se eu achava ele. Aí chamei uns vizinhos e me deram o apoio, né, para a procura dele aqui no afogamento. Ainda no domingo, o corpo de bombeiros foi acionado. Mas, por conta da hora, a família não teve êxito. A gente ajudava e não vieram porque era domingo e a partir das 5h30 da tarde aconteceu o ocorrido do afogamento. Então, aí a gente teve a ideia de procurar, chamar os amigos para poder procurar o corpo, para ver se a chave encontrava logo mais cedo, antes, na hora do afogamento. Então, a gente não conseguiu, ficou praticamente até umas 11h da noite e ainda conseguimos achar um rapaz que conseguiu mergulhar, mas não conseguimos achar porque ele alumeava, mas estava muito a correnteza por baixo da água e estava muito forte. Então, a gente não conseguiu achar. Na segunda-feira, a família continuou bem cedo às buscas por o Anderson e, mais uma vez, não pôde contar com a equipe do corpo de bombeiros. O local onde aconteceu o afogamento é composto por grandes pedras, algo que, segundo o corpo de bombeiros, dificultava o acesso da embarcação utilizada pela equipe. Diante disso, enquanto a família, vizinhos e amigos procuravam no local do afogamento, segundo o pai, a equipe de bombeiros via tudo de longe. É, a gente fica um pouco de revolta porque a gente tentou, eu tentei fazer também pela manhã cedo, peguei uma canoa e desci para ver se encontrava também o corpo dele e encontrei com eles ali embaixo, praticamente perto da ponte ali, né? Eles ajudaram a gente a trazer uma canoa até ali, mas só aqueles que não podiam por causa da rabeta, que era muito grande. Então, mas aí, se eles pudessem ter vontade de pegar a rabeta para dar um apoio maior para a gente, seria bem melhor, né? Esse apoio aconteceu quando a própria população achou o corpo do rapaz já no finalzinho da tarde de segunda-feira. A equipe de bombeiros militar decidiu sair do Itacaiunas e ir até o Tocantins com o corpo. A parada foi a rampa da colônia de pescadores E30, local onde o segundo subtenente era mais viável para o IML fazer a remoção para os procedimentos cabíveis, para depois entregar o corpo do adolescente aos familiares.